E começa hoje o Seminário Regional em Preparação para a 14ª Romaria da Terra e das Águas, que vai acontecer em São Luís, no Maranhão. Membros da Igreja Católica no Maranhão vão refletir sobre os cuidados com o meio ambiente. E para a gente falar sobre esse seminário, eu vou conversar agora, ao vivo, com o Dom Evaldo Carvalho, que é Bispo de Ocesano de Viana, que está aqui com a gente. Boa noite, Bispo. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham nesse programa tão estimado, Pautas da Igreja. Prazer a todos nós de ter o senhor aqui com a gente. Bispo, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância desse seminário, antes mesmo da Romaria, de acontecer a Romaria. Este seminário é um seminário de preparação. Aqui nós convidamos alguns assessores, convidamos representações das 12 dioceses do nosso Regional Nordeste 5, para abordarmos a temática, aprofundarmos, colhermos as experiências de cada diocese, de cada cidade do nosso Grande Maranhão, de maneira que assim a gente possa participar de forma bem efetiva e frutuosa dessa nossa Romaria. Então, tem esse objetivo de preparação. Já tivemos os seminários, as preparações por dioceses e agora fazemos, no geral, pelo Regional, que é todo o Maranhão junto. Agora, Bispo, eu queria que o senhor falasse sobre o tema do seminário, que é a ecologia integral e o cuidado com a casa comum, que é um assunto muito abordado pelo Papa Francisco. É a ecologia integral, cuidado com a casa comum, que são temas abordados pelo Papa Francisco, sobretudo na encíclica chamada Cíclica Verde, ela dá o si, e também reforçada no sínodo da Amazônia. Então, abordamos essa temática tão atual, tão pertinente para o nosso tempo, para a realidade aqui do Maranhão. A ecologia integral, esse cuidado com a casa comum, como é importante não apenas cuidar da fauna, da flora, mas também dos povos, dos territórios, das culturas, das pessoas que vivem da Amazônia, das pessoas que vivem exatamente da terra. Então, a ecologia integral quer envolver toda essa realidade do meio ambiente, envolvendo as pessoas, não somente a questão do meio ambiente, mas as pessoas que estão aí, então, no sentido de assegurar uma justiça social para esse povo que depende da terra e das águas em seus territórios. Bispo, essa romaria vai acontecer só em agosto, e já está na 14ª edição. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história, do porquê dessa romaria, terra e água. A primeira romaria em nosso regional, aqui no Maranhão, aconteceu no ano de 1986, em Vagem Grande, na diocese de Coroatá. Ali aconteceu a primeira. Lá em minha diocese, a diocese de Viana, e já é a segunda vez que nós vamos sediar esta romaria. A romaria, claro, tem o seu sentido, primeiramente, religioso, remonta à grande marcha do povo de Deus, da saída do Egito. O povo de Deus é um povo de romaria, um povo de caminhante, é um povo peregrino. E a igreja e os cristãos prolongam essa tradição das romarias, sobretudo fazendo romaria para um lugar sagrado, um santuário. E a romaria da terra, ela acrescenta esse elemento do cuidado com a casa comum, do cuidado com o meu ambiente. A romaria da terra e das águas quer considerar também a terra como um lugar sagrado, um lugar pelo qual as pessoas tiram a sua sobrevivência e dão sentido à sua cultura e à sua própria vida. Então, a romaria da terra e das águas quer ecoar com a voz do povo que vive na terra. E a importância do cuidado com esta casa comum, do cuidado com a terra e das águas para as pessoas e para o próprio bem do planeta. Queria que o senhor falasse um pouquinho do tema desse ano da romaria, que é territórios livres das cercas, dos trilhos e do agronegócio. E tem o lema também, vou plantá-los no seu chão de modo que nunca mais sejam arrancados de sua terra. Forte, hein, bispo? Com certeza. As romarias, elas trazem esse grande traço, assim, a presença profética da igreja, do povo de Deus, dos leigos, dos movimentos, das pastorais, né? Expressão dessa igreja que caminha, essa igreja de comunhão. Então, a romaria quer dar voz ao grito do povo da terra diante de suas realidades sociais, diante dos desafios que se impõem, diante dos desafios que precisam ser enfrentados. Então, este ano, nós escolhemos como tema para a romaria, territórios livres das cercas, dos trilhos, dos agronegócio, que é o que vem impactando muito a vida do povo, sobretudo aqui do nosso estado do Maranhão. As cercas que impõem o limite, que impedem o acesso às pessoas dos seus territórios para a sua própria sobrevivência. As cercas que são, que lembram toda essa dura realidade da falta de justiça social no campo, a questão mesmo do latifúndio, né? Grandes projetos, o próprio agronegócio, que é um tipo de negócio do campo que exige grande extensão territorial. Isso prejudica também bem a questão dos agrotóxicos que são utilizados para gerar maior produção, sobretudo aqui no nosso estado, o agronegócio que é a soja, o algodão, o milho. Então, o povo que estava nesse território acaba ocorrendo um novo êxodo rural. As pessoas são obrigadas a deixar as suas terras pelos assedos do próprio agronegócio, né? E os trilhos, tudo está conectado, uma coisa com a outra, né? Das empresas de mineração que fazem o transporte, né? Vão fazer escoar essa produção do agronegócio. E por onde passa o trilho, rasgando as cidades, leva poluição sonora, né? Leva o próprio pó do aço, né? Dos minérios que prejudicam as pessoas. Então, são toda essa sorte de impactos que realmente as pessoas, os territórios, as quilombolas, indígenas, o povo do campo, vêm sofrendo com essa ação, muitas vezes predatória, até mesmo com a pulverização. A participação mesmo, né? Do meio ambiente, da terra, dos povos. Essa é a importância, né? O foco dessa Romaria. Bispo, muito obrigada, viu? Pela participação aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito mais dessa Romaria ainda. Com certeza, com certeza. E o encontro está muito bom. As pessoas estão muito animadas, né? Estão muito entusiasmadas para fazermos uma bonita Romaria aqui no nosso regional, no chão da diocese de Viana. Então, está todo mundo convidado. Obrigada, viu, Bispo? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.